Esse aqui é o Limão Taiti, aqui nós temos a Vezinho de Romão, esse aqui é o Romão, pimenta dedo de moça, pimenta da Jamaica, pimenta do Reino, Calabura, Grumichama, Muvaya ou Orvalha, Maracujá, Limão Rosa, Café, Elvilha, Manga, Abacate, Jambo, Acerola, Cacau, Beribá, Limão Caviar, Limão Caviar, Pitaia, Goiaba, Pitanga Preta, Tomate, Nespira, Nespira, Algodão, Raraucaia, Pinhão, Raraucaia, Raraucaia,